Uma banda que trabalha com um estilo considerado radical, que é o Red Metal. Esse grupo tem letras bem trabalhadas, abordando temas ligados ao espiritualismo, filosofia, psicologia. Vem conquistando seu espaço, formado por Alexander Lucas na bateria, Marco Túlio Lucas no baixo, Grayson Viana na guitarra, Lucas Barbosa no vocal. Vamos receber grupo Hexor, Hexor, Hexor. E vai levantar poeira agora. A banda vai levantar poeira, hein? Iluminação, brilho, show! Estúdios R-Som, com o melhor som de Minas Gerais. É o Heavy Metal. Iluminação, aqui pinta de tudo! I'm good! I'm good! I'm good! I'm good! I'm good! Is it a waste? Do I? I'm good! O que é isso? 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 O que é isso?